Uma dupla de criminosos tentou enfrentar a polícia. Resultado, um foi morto, o outro conseguiu fugir, mas vai ser pego a qualquer momento, caso da madrugada em Uberlândia. No capô do carro, um revólver calibre .22. A arma foi usada por um homem que tentou matar policiais. A contradição aparece quando em cima do painel do carro tem uma bíblia, que para os cristãos é a palavra e o amor de Deus. Sentimento que não condiz com o da dupla de criminosos que estava no veículo, que aterrorizou a comunidade da zona leste de Uberlândia. Olha, essa ocorrência, ela se iniciou no bairro Dom Amir, onde os militares do GEPA, após uma abordagem, feitam outro veículo e tentaram abordar esse veículo também que você viu aí parado. Os autores que estavam no veículo jogaram o carro em cima dos militares, quase que atropelaram eles e saíram em desabalada carreira. A dupla fugiu da abordagem da polícia militar na rua Confiança. Foram cerca de 3 quilômetros de perseguição. No último trecho, eles andaram pelo canteiro central da avenida, porém perderam o controle da direção e pararam nesta rotatória. Em seguida, eles viram que a polícia militar estava perto, eles correram para esse mato, onde dispararam em direção dos militares, que revidaram essa injusta agressão. Eles desembarcaram do veículo, adentraram em um terreno baldio aqui, de um mato, mais ou menos de um metro e meio de altura. Militares foram à perseguição e foram surpreendidos com o disparo de arma de fogo, vindo dos autores. Os militares revidaram a injusta agressão e continuaram o rastreamento. Em determinado local, eles perceberam que tinha um elemento caído. Abordaram o elemento, viram que o elemento estava ferido, fizeram o socorro dele com vida ainda para o PS da UFA. Lá foram feitos todos os procedimentos de reanimação, porém o indivíduo entrou em óbito. E no local foi encontrada uma arma calibre 22, estava próximo do corpo desse que ficou no local. Os policiais realizaram várias buscas no terreno, mas o outro suspeito, que estava no carro, não foi localizado. Tem um outro indivíduo que nós estamos em rastreamento ainda, o veículo dele está sendo apreendido, é um veículo escuro. Vocês puderam perceber na filmagem, todo lacrado de insufilme. E dentro desse veículo possuíam três peças de roupas, de camisas, de cores diferentes. O homem socorrido pela PM é Alex Alves de Souza, de 37 anos. Ele já foi preso várias vezes. Tá, que foi ao alvejado, ele tem várias passagens, tem passagens por tráfico, por homicídio, pote ilegal de arma de fogo. Olha, o cidadão de bem repudia qualquer forma de violência, mas nesse caso específico, vai me desculpar. Antes a mãe do criminoso chorar do que a mãe do policial. Um aventureiro com uma arma na mão aí, tocando o terror, vai bater de frente com a polícia, que é altamente especializada, altamente treinada. Meu amigo, foi encontrar o capeta mais cedo, não deu outro.